O torcedor conta os jogos para enfim ter algo para comemorar, porque ultimamente vencer tem sido um artigo raro no Bahia. Se depender de Canu, essa melhora não vai demorar a acontecer. Em campo ele é pura dedicação e um dos poucos que tem escapado das críticas da torcida. Mesmo com pouca idade, 26 anos, ele é um dos que mais incentivam os colegas antes dos jogos. Atentos à fase do jogo, horas de pressionar, horas de defender, rapaziada. Sagrado, sagrado. Vambora, vambora. Mas contra o São Paulo ele não vai jogar por estar suspenso. Para fazer companhia Gabriel Xavier, outro que tem agradado, Renato Paiva tem três opções. Uma é Vitor Hugo. Contra ele existe o fato de não atuar a três partidas. E os números quando jogou não são favoráveis. Cinco derrotas, seis empates e apenas uma vitória. Outro é Raul Gustavo, que aos poucos está voltando de contusão, que o afastou por cinco meses dos gramados. Por último, Marcos Vitor é o que mais fez companhia a Gabriel na defesa. Nos últimos oito jogos, Marcos foi relacionado em todos. É mais um que retorna de contusão grave. Vai ser preciso um ajuste de zaga bem feito. Porque o ataque do São Paulo, próximo adversário, é o quinto melhor do brasileiro. A gente discute o tempo todo, a gente briga interna. Nossa, porque é importante para o grupo essa cobrança pelo momento ruim que a gente está vivendo. Então é vencer, porque vencendo tudo melhor. A gente sobe na tabela e faz a alegria do torcedor também. Alegrias que o torcedor não sente desde que o Tricolor venceu o Palmeiras, oito jogos atrás. E que pensa em reviver no Morumbi. Matheus Bahia estava no rebaixamento de 2021 e sabe bem o que é a pressão de estar entre os últimos colocados. Para o lateral, o momento atual é mais favorável a uma virada de jogo do time. É um clube muito mais estruturado, completamente diferente com o Grupo City. Então, vários quesitos que fazem a gente pensar que esse ano vai ser muito diferente daquele 2021. Então a gente está focado em subir na tabela, porque a gente sabe que a gente pode alcançar grandes coisas no campeonato.